No estado de São Paulo, a Prefeitura de Agudos divulga a realização de um novo concurso público, tendo como objetivo o preenchimento de seis vagas para profissionais de nível superior. Os interessados poderão se inscrever de 18 de março a 4 de abril de 2022, horário de Brasília Distrito Federal, pelo site da Concesp Concursos. A classificação dos candidatos será feita por meio de prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 1º de maio de 2022, tendo como conteúdo programático questões de língua portuguesa, conhecimentos básicos de informática, legislação em saúde e conhecimentos específicos. Este concurso público terá a validade de dois anos. Contados da homologação final dos resultados, podendo ser prorrogada por igual período, a critério da administração. Mais informações sobre o concurso em nossa loja, bem como material de estudo.